Oi gurias, tudo bem? Mais um vídeo aqui, eu falei pra vocês que eu não ia sumir, né? Gente, hoje vai ser dia de arrumar as malas. Sim, eu vou viajar, eu vou lá pra Videira de novo, ver minha família. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou de Santa Catarina, lá de Videira, e eu moro hoje no Espírito Santo, um pouquinho longe, 1.600km de distância só. E aí essa semana eu vou pra lá, tenho coisas do casamento pra resolver, tenho várias coisas pra fazer lá na minha cidade, que a gente sim, vai casar lá. E aí agora eu preciso arrumar as malas. Mas não é assim qualquer mala. É simplesmente a mala pro frio mais intenso que eu vou enfrentar, e que Videira já enfrentou nos últimos 66 anos. Eu vou deixar até a reportagem aqui, ó, pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Nessa semana, hoje é... Terça? Hoje é terça. Eu vou viajar na quarta e eu chego lá na quinta. Pra quarta-feira tá sendo esperado o frio mais intenso dos últimos 66 anos em Santa Catarina. Ou seja, na minha vida, de 29 anos, eu nunca peguei um frio tão frio. Já faz mais de um mês que eu agendei essa viagem e eu não sabia que ia ter esse frio. E eu fui assim, ó, se eu tivesse jogado na mega cena, não teria acertado tão bem quanto eu acertei pra pegar esse frio. E eu odeio passar frio. Então, gente, vou ter que tirar tudo que eu tenho, assim, de frio aqui em casa, que eu tenho algumas coisas de frio aqui. Mas eu tenho muita coisa de frio lá em Videira, porque aqui em Vila Velha, ó, tô aqui de manga curta, né, pleníssima. Vou fazer a chamada de vídeo com o Bruno, eu, com cachecol, com lenço, com touca, luvas, só o zóio de fora. O Bruno aqui de manga curta e bermuda, né, Brasil. Enfim, e aí eu tenho que tirar bastante coisa de frio aqui de casa, que eu tenho guardado aqui em cima, ó. Isso aqui é de frio, isso aqui é de frio. Mas eu, como aqui não faz muito frio, eu tenho muita coisa lá em Santa Catarina também, casaco, essas coisas mais pesadas, assim. Tem muita coisa lá também, então vocês vão ver que eu não vou levar tanta coisa daqui, porque lá já tem muita coisa. Pijama, é, aqueles pijamas de lã mesmo, de pelúcia, assim, de... como é que chama? Soft? Plushy? Não sei. Esses pijamas quentinhos, essas coisas tudo muito frio, assim, eu já tenho tudo lá. Agora chega de blá 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 e bora pro vídeo. Então, gente, aqui é o que eu tenho de frio, ó. Tem até etiquetinha aqui, ó. E aí, eu tenho blusões, assim, eu tenho algumas coisas de frio, porque quando eu fui pro Chile, eu trouxe de Santa Catarina algumas roupas pra cá e ficou. Então, vamos lá. Aqui tem uma girafa, deixa eu deixá-la aqui. Aqui é tudo coisa de viagem necessaire, que tá aqui, ó. Então, aqui, gente, eu tenho várias tocas, cachecol, lenço. Aí, aqui, eu tenho blusões de frio. E lá atrás tem mais, gente. Aí, aqui, eu tenho mais cardigan, essas coisas mais finas, que eu nem sei se eu vou levar. E, gente, tem muita coisa, olha lá. Ó, lá até lá atrásão tem coisa, aqui atrás tem coisa, tem um poncho ali. Ó, então, assim, eu vou tirar isso aqui e vou ver o que que eu vou conseguir levar disso. Porque, como eu falei, não preciso levar tudo, porque lá em Santa Catarina tem roupa também. Então, a gente vai ver, tipo, isso aqui é vestido, por exemplo. Não vou levar vestido pra usar lá, né, gente? Mesmo que seja vestido de lã, não tenho nem lugar pra usar pros lugares que eu vou. Então, vamos ver o que que daqui eu consigo levar. E agora, gente, eu vou levar algumas blusinhas pra usar por baixo, que eu uso como segunda pele mesmo, sabe? Então, eu sempre uso uma dessas, assim, de segunda pele. Essa branca, ela é térmica e eu tenho a preta aqui também, que é térmica, sabe? Como eu já morei lá, eu já sei como é que é o frio. Não esse que vai fazer, né, porque é demais, mas vamos lá. Então, aqui eu tenho algumas blusinhas e, geralmente, eu uso, assim, tipo, uma dessa de segunda pele. E aí, sempre tem uma de lãzinha de gola alta, sabe? Então, eu sempre uso uma segunda pele, uma de lãzinha. Daí, um blusão desses aqui, um blusão bem grande. E aí, um casaco de lã batida, que eu tenho aqui, que foi os que eu levei pro Chile. Nem sei se tá aqui ou se eu já levei até pra videira. Acho que eu já levei até pra videira de volta, nem tenho mais aqui. Aqui eu só tenho jaqueta de couro, ó. Jaqueta de couro, tenho jaqueta de veludo, jaqueta jeans, eu também tenho. Mas eu não vou levar essas jaquetas, porque casaco, assim, eu já tenho lá em Santa Catarina. Então, eu vou pegar essas blusinhas aqui, vou levar essa. Essa aqui é de gola alta também, ó. Deixa eu ver. Vou levar várias, porque eu amo usar essas blusinhas embaixo do pijama. E aí, as pretas, acho que eu tenho duas, né? Tenho essa e essa preta, porque as outras não são térmicas. Elas são muito fininhas e acaba nem adiantando. Então, eu vou levar essas aqui. E essas brancas aqui. Oi, 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 oi. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Essas aqui eu vou levar. Quase tudo branca, né? Mas não tem problema. Ó. Que eu vou ficar umas... Oito dias eu vou ficar lá, gente. Então, eu vou levar seis, sete blusinhas. Mas tem umas que eu só uso pra dormir e tal. Então, acho que vai ser bom. De calças, assim, jeans pra sair, eu já vou com uma calça jeans normal. Então, uma já vai no corpo. Aí, eu vou levar uma preta flare. Tá vendo que ela é flare? Tenho até que tirar esses pelinhos aqui embaixo, ó. Então, eu tenho que levar essa flare. Aí, peguei outra skinny normal, dessas que tem a barra fininha pra usar com tênis. E aqui, eu peguei outra flare pra usar com botinha. Eu vou levar dois coturnos. Então, essas flare fica legal com coturno. Então, eu vou ficar oito dias. Vou levar três calças e mais uma que eu vou no corpo, né? Pra isso tá bom. E aí, aqui eu separei, gente. Deixa eu até pegar aqui, ó. Ó a bagunça, né? Que a linda deixa. Aí, aqui eu separei o quê? Essa calça. Que é pra usar em casa. Essas calças, assim, de moletom mesmo, sabe? Moletom não. Ela é peludinha também, ó. Deixa eu mostrar. Assim. Pra usar em casa. E aí, tem a parte de cima. Então, tem o dessa calça aqui. Que eu tenho que procurar. Nem sei onde é que tá essa calça preta. Mas eu tenho que procurar, então, uma calça dessa bem quentinha. E esse daqui é o moletom. A parte de cima desse, né? São dois conjuntos. Esse e o preto. Mas esse casaco eu acho que eu não vou levar. Porque ele tem... Ele fica curto pra mim na manga. E eu prefiro usar outros moletons em casa. Porque isso aqui eu só uso em casa, né, gente? Moletom. Aí eu vou deixar pra usar em casa. Eu só quero achar a calça desse daqui que eu não sei onde é que tá. Então, pra usar em casa, eu vou levar duas calças dessas molinhas, assim. E aí, esses casacos mais gostosinhos aqui. Enquanto eu procurava aqui a calça que tava no varal, eu já preparei a minha necessaire. Que eu quero... Posso gravar até um vídeo pra vocês só da necessaire de viagem. Que é como se fosse a penteadeira cápsula que eu fiz pra usar essa semana que eu vou tá lá. E aí, aqui eu coloquei skincare e produto de cabelo. E perfume e tal. Mas eu posso mostrar pra vocês em um outro vídeo. E aqui eu coloquei maquiagem. Um body splash. Mas aqui eu coloquei maquiagem, pincel. Tá meio amassado aqui, mas vai ter que ser assim. E essa necessaire é maravilhosa. Porque ela tem esses dois compartimentos aqui, ó. Ela é da Rica. E aí é ótimo. Porque, tipo, eu posso levar a necessaire assim. E tem todos os produtos que eu preciso. Então, já fiz a necessaire de produtos aqui. Cuidei pra não encher demais. Porque como é plástico, pode rasgar se eu encher muito, né? Mas, ó. E o bom de ser plástico também é que não vaza, né? Se algum produto vazar aqui dentro, não vai melecar a mala. Então, a necessaire de produtos já tá pronta. E agora eu vou continuar arrumando a mala. Que eu só dei uma pausa pra ver o que eu ia levar de produto. Gente, acho que decidi. Das roupas que eu vou levar. Isso aqui não vai, tá? Então, o que eu tô levando? Tô levando alguns blusões que são mais grossos. Que são esses três aqui. Esse, esse. Esse daqui não é tão grosso, ó. Pode ver que ele é bem menor que os outros. E tô levando um... Gente, isso aqui... Vocês não tão entendendo a delícia que é usar isso aqui. Ele é como se fosse lã. Não sei se é lã. Acho que é, né? Não sei se é. Vocês não gostam de lã de ovelha? Lã disso, lã daquilo? Eu não conheço nada, gente. Mas, ele é muito gostoso. Porque ele é inteiro de lã. Olha por dentro, gente. Ele é muito gostoso. Assim, parece que você tá com um cobertor, sabe? Abraçada num cobertor. E ele tem até capuz, assim, tipo... Ó, o capuz dele. Ai, gente, maravilhoso. Então, eu vou levar esse daqui. Ele é... Não é muito bonito, pra falar bem a verdade. É só um casaquinho assim, ó. Ele é... Como ele é mais... Quentão, assim... Eu vou deixar pra usar mais em casa, eu acho. E aí, eu tô levando os blusões que eu falei pra vocês. Então, esse daqui, que é assim. Esse e o branquinho. Eu tenho um preto igual a esse lá em videira. Então, desse daqui, eu tenho outro preto. Então, de blusão grosso, eu vou levar esses. E aí, eu vou levar umas blusas mais finas. Porque eu sei que vai fazer frio. Mas eu acho que... Não sei se vai fazer frio a semana inteira. Porque, às vezes, pode fazer, tipo, quatro dias muito frio. E, tipo, uns três, quatro dias mais quentinho. Tipo, assim, uns cinco graus, dez graus, por aí. E o muito frio que eu falo é zero, tá? Isso é muito frio, é zero. Agora, um frio ok, é uns dez graus. E aí, com dez graus, eu já consigo usar isso aqui, ó. Que é um pouco menos grosso, sabe? Aqui, um cardigazinho. Essa daqui é bem de gola alta. Uma gola bem grossa também, bem pra frio. E aí, é... Acho que até vou levar esses dois aqui. Porque eles não ocupam muito espaço na mala. E é uma opção de blusa mais colorida que eu tô levando. Que pode perceber, eu não tenho nada colorido de frio. Nada. Sempre no frio eu me vestir neutra, assim. Eu não tenho muita coisa colorida. Então, tem essas duas, assim, que é uma rosinha. Que é um cardigan bem fininho. Mas aí, eu posso usar, tipo, cardigan e um casaco por cima. E essa daqui, que toda vez que eu vou pra vida, eu levo. Ela já tá cheia de bolinha. E outra coisa, minhas roupas de frio são tudo cheias de bolinha, gente. Olha aqui, ó. Só que vai ficar cheia de bolinha mesmo. Não vou comprar roupa nova pra usar dois dias, não. Vou ficar, meus amigos que me aguentam, cheia de bolinha nas roupas. Então, isso daqui vai ser o que eu vou colocar na mala. E aí, eu vou levar uma mala. Ela não é uma mala grande, daquelas de 23 quilos, não. Acho que ela é uma mala de 15 quilos. E é uma mala média. Então, eu vou guardar as coisas aqui. E aí, eu vou levar uma mala. Gente, aí, de cachecol, toca e tal, eu vou levar. Essa aqui é uma gola, tá vendo? Ela é assim. Aí, você põe no pescoço viradinho, ela fica uma gola. Você bota a cabeça aqui, fica uma gola no pescoço. Então, eu vou levar ela. E aí, de lenço, eu vou levar o rosa. Vou levar esse bege. E um preto. Só que esse preto, ele é bem fininho. Ó, tá vendo? Ele não é de lã, nem nada. Ele é bem fininho. E vou levar duas tocas. Uma rosa e uma cinza. Que eu só gosto de toca que tem pompom na ponta. Nossa senhora. Roupa de frio ocupa muito espaço na mala. Muito espaço na mala. Porque é muito volumosa as peças de frio. Já tô sofrendo, gente. Olha isso. Não fecha nem o zíper. Gente, nem sentando fecha. Ô, senhor. Consegui. Metade da mala foi, gente. Agora falta a outra metade. Ainda faltam os calçados. De calçado, gente, eu vou levar esse coturno aqui. E vou levar o marronzinho também. Que eu amo esse coturninho. Vou levar esses dois. E aí eu vou com esse tênis aqui. Que eu adoro esse tênis. Ele é muito confortável. E eu ganhei de uma loja da China, gente. Mas esse tênis é maravilhoso. E vou levar meu All Star. Que é meu tênisinho branco. Então eu vou levar o All Star. Os dois coturnos. E vou com esse tênis. Aí lá a minha mãe já comprou uma pantufa pra mim. Então eu vou usar uma pantufa. Não vou levar nem chinelo, gente. Pelo amor de Deus. Só coisa fechadinha. Então eu vou com esse e vou levar os outros. Aqui tá vazio de tanto tênis de academia que eu tinha pra... Que tá lá na lavanderia pra lavar. Chegou a ficar vazio aqui de tanto tênis que eu usei na academia. Veio a minha pequena inspecionar a mala da mamãe, né filha? Pra ver se a mamãe tá levando tudo. Não vai deixar faltar nada. Ó, outra pisa em cima da mala. Parabéns, Pérola. Então aqui, gente, coloquei os calçados aqui. Decidi deixar na mala pequenininha. Porque como dá pra levar no avião, não paga nada, a mala pequena. Vou levar com os calçados. Vou levar três calçados. E aqui a necessaire de produtos, ó. E aqui ainda vai caber, tipo, calcinha, sutiã, meia. Então eu vou colocar aqui essas coisas de calcinha, sutiã e meia. Aí eu acho que acabou, né, gente? Tá faltando alguma coisa, filha? Tá faltando alguma coisa? Será que a mãe não me lembra? A mãe não se lembra que tá faltando. Aqui tem a roupinha que eu vou viajar, já deixei separada. Vou pegar esse pijama. Aqui tem minhas calcinhas. Ninguém merece ver minhas calcinhas, fica escondida. Vou pegar esse pijaminha. Tem um lá na minha mãe. Então já vou levar... Um tem lá, vou pegar só mais esse. De manga comprida, acho que vou botar aqui. Porque aqui já tá cheio também. E é isso, gente. Aí eu acho que acabou. Gente, tive que recalcular a rota. Depois que eu já tava tudo pronto, embaladinho, bonitinho, eu falei assim Mãe, tomara que faça frio. Porque eu tô indo preparada pro frio. Porque se fizer um pouquinho menos de frio, se fizer um pouquinho de calor, eu já não tenho roupa. Aí ela falou Não, filha, você tá exagerando. É pra dar muito frio essa semana agora. Que hoje é terça-feira, eu chego na quarta, né? Então é mais frio quinta, sexta e sábado. E diz que a partir da semana que vem, e na semana que vem eu fico de segunda até... Quinta, ela falou que a partir da semana que vem já é pra ir amenizando. Não é pra tá tão frio na semana que vem. Então traga meio a meio. Bastante frio e meio não frio. Daí, gente, tive que recalcular a rota. Vou mostrar pra vocês o que eu escolhi aqui. Então tirei esses quatro blusões aqui que eu mostrei. É esse marrom, esse verde e esses dois aqui. Essa de gola bem alta que eu mostrei, sabe? Amarelinha. E essa aqui, tirei. E aí o que eu peguei, gente? Peguei umas blusas mais leves, assim, ó. Peguei três blusas mais leves, tipo camisa mesmo, sabe? Peguei camisas. E cardigan já tem lá. E eu vou pegar... Eu gosto de usar embaixo de cardigan. Eu gosto de usar uma blusinha de alcinha, assim. Então vou pegar umas blusinhas de alcinha pra usar só embaixo do cardigan. Que daí não é tão frio nem tão calor. E eu acho que é isso, gente. Daí eu acho que finalizou. Só que eu não tô levando nenhuma jaqueta, assim, média, mais ou menos, sabe? Nem tão frio nem tão calor. Vou ver se eu pego uma jaquetinha pra levar. Pelo menos uma jaqueta jeans, alguma coisa que eu coloco por cima do cardigan, sabe? Pra não ter que usar só aqueles casacão de lã batida mesmo. Então, gente, já vou ter que arrumar aqui tudo de novo. Gente, agora é assim. Eu acho que eu terminei. Coloquei aqui algumas blusas mais finas. Tirei quatro blusas de lãs grossa e tirei uma touca. De touca eu tô levando só essa daqui. Que se for muito, muito frio eu uso ela. Mas se não for frio também tirei a cinza que eu tava levando. Então só essa daqui. Coloquei duas blusas de alcinha, assim, ó. De alça mesmo. Pra usar com cardigan. Que eu gosto de usar o cardigan com umas dessas por baixo. E aí aqui arrumei o que precisava. Arrumei sutiã. Vou levar um preto e um chocolate. E aí aqui eu coloquei, gente, meia, calcinha. E aqui eu coloquei aquelas calcinhas de biquíni, gente. Que eu comprei da Shane, que ficou gigante. Eu tenho uma costureira de confiança em videira. Então eu vou levar as calcinhas pra ela cortar pra mim. E aí os sutiãzinhos eu levo assim. Nunca... Deixa eu dar uma dica pra vocês, gente. Nunca dobra pra dentro a bolha, sabe? Assim, ó. Pra dentro. Nunca, tá, gente? Porque machuca toda a parte da bolha aqui do sutiã. Então sempre que for um sutiã de bolha, vocês viram assim aqui no meio. E formam uma conchinha. E leva assim. Nunca vira ao contrário, tá, gente? Por favor, não estraguem sutiãs. E aí eu levo assim. Aqui. E aqui os calçados. Então acho que fechou, gente. Agora só vou realmente fechar a mala, né? Mas tá tudo certo. E aí a parte de notebook, essas coisas eu vou levar na mochila. Que aí eu vou... Preciso levar meu notebook, carregador de celular, carregador de câmera, etc. Eu levo na mochila. Mas aqui já está toda a malinha pronta, gente. Tô acabada. Cabelo todo ruim. Agora eu vou tomar um banho que eu vou fazer a unha. Minha unha já cresceu. Acho que eu vou fazer de vermelho pra viajar. Então é isso, gente. Espero muito que tenham gostado de acompanhar o vídeo comigo. De ver o que eu tô levando. Sim, eu sempre levo muita coisa. Eu sou exagerada mesmo. Mas não tem jeito. Eu prefiro levar mais do que chegar lá e sentir falta. Eu sempre fui assim. Toda vez que eu arrumo mala com vocês, toda vez vocês vêm no comentário falando Meu Deus, que exagero. Sim. Eu sou exagerada porque eu prefiro ter mais opções. Eu prefiro ter roupa sobrando do que precisar de alguma coisa. E falar, putz, eu tinha em casa e não trouxe pra economizar espaço na mala. E né, já que a gente tá podendo levar a mala mesmo, não vou levar a roupa dentro da mala. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Me sigam no Instagram que eu vou dividir um pouco da viagem por lá no Insta também. E até o próximo vídeo. Tchau!